Acho que foi um belo jogo, sabe que é clássico, nunca tem time morto, então é difícil, o operário tem que respeitar, porque é um time que agora está na primeira divisão também. E é isso, clássico é assim, 2x2, 1x1, 1x0. Tentamos, tentamos, fizemos o gol de empate, agora é trabalhar para a semana que vai ser outro clássico semana que vem. Eu diria que ia ser bem disputado, bem pegado o jogo, pena que não saímos com a vitória, não fizemos aquilo que foi feito durante a semana, não apresentamos um bom futebol, agora é pensar para o próximo jogo. O que deu de errado, Mimé? Então, não soubemos trabalhar a bola, fugir da marcação deles, que estava muito forte, uma marcação pesada, eles jogaram praticamente todos atrás, complicou um pouco, agora é paciência, agora é pensar para o próximo jogo, conseguir os 3 pontos. Não tem local ainda definido, mas isso preocupa ou não? Se jogaram nas moreninhas, ou jogaram de repente no interior, Mimé? Não, não preocupa, porque a gente treina no estádio das moreninhas, então, para a gente já estar acostumado, é até melhor um pouco, porque a gente treina pouco no morenão, quando pega um campo grande dificulta um pouco. Mas, se tiver que jogar lá, vai ser bom do mesmo jeito. Conta para nós, como é que foi o lance do gol? Então, eu tive a felicidade de bater a falta, bater forte, a alta, e a infelicidade do goleiro não pegar.